Meu nome é Andréa Pires, eu trabalhava na JBS de Osasco. Em janeiro de 2015, fui demitida por justa causa. O motivo da minha demissão? Defender os trabalhadores. A JBS, que é uma das maiores empresas de carnes do mundo, não só do Brasil, do mundo, é responsável por centenas, centenas de acidentes. Eu nunca aceitei isso, nunca. Então, quando eu trabalhava lá, eu entrei na CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para mudar essa situação. A JBS começou a me perseguir. Então, quando eu e outros colegas da CIPA, também, inclusive, organizamos um abaixo-assinado contra o aumento das refeições, inclusive, mais uma justiça dessa empresa, ela inventou uma justa causa e me mandou embora. Desde quando se demite Cipeira? Cipeira tem estabilidade, não pode ser demitida. Desde que a operária Andréa foi demitida, nós, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores e também do Esquerda Diário, tomamos uma série de medidas em defesa da companheira, denunciando a JBS, uma empresa que foi favorecida com empréstimos bilionários pelo BNDES durante o governo do PT, que teve uma de suas principais figuras, Henrique Meirelles, sendo hoje um nome forte do governo golpista de Temer. A JBS é uma empresa que fez as maiores doações para as campanhas eleitorais de Dilma, mas também de Aécio Neves, em 2014. No Brasil, o desemprego chega a quase 11 milhões e meio e a indústria é o setor que mais demite. A luta de Andréa é uma amostra de que é preciso resistir e de que é possível enfrentar, inclusive, as grandes empresas como a JBS, que tem os governos do seu lado. Vamos lutar pela reintegração imediata da companheira Andréa contra todas as demissões da indústria e contra toda a forma de trabalho precário. Legenda Adriana Zanotto